E uma das atletas da equipe londrinense de Taekwondo que tá doida pra voltar a ser titular é a Thaliska Reis. Ela conquistou uma suada medalha de bronze no aberto do Egito que foi realizado neste último fim de semana. Esta foto que você vê é uma divulgação da Confederação Brasileira da modalidade. Além da Thaliska Reis, outros 10 brasileiros conquistaram medalhas, mas apenas a Thaliska Reis é da equipe londrinense. Quem levou medalha no aberto do Egito garantiu pontos para os rankings mundial e olímpico. Parabéns para a Thaliska Reis.